E aí galera, tudo bem? Estou aqui diante do computador, entre uma aula e outra, gravando aulas pro meu portal, editando, enfim, trabalhando aqui, fazendo minhas coisas, né? E é lógico que é inevitável a gente navegar pelas redes sociais, o Facebook, né, que é a mais comum aqui, a mais popular, e a gente se depara com todas as polêmicas que estão acontecendo aqui. Só que tem um termo que o pessoal usa há bastante tempo, que é a geração mimimi, né? A gente nunca reclamou tanto a respeito de tudo, né? Eu gosto muito de ler, já faz alguns anos que eu adquiri esse hábito saudável, né? E eu tenho pra vocês um desafio aqui, que eu me pus esse desafio, e quando eu comecei a correr atrás disso, eu senti uma diferença positiva na minha vida, sem precedentes, sem igual, incomparável. Um dos livros que eu li, já faz alguns anos, é esse daqui, ó. Os Segredos da Mente Milionária. Tá vendo? Dá pra você dar uma pausa e copiar o autor, a editora, tudo bonitinho. Eu recomendo esse livro, por motivos óbvios, o livro todo é muito bom, né? Ele sugere uma série de atitudes comportamentais que mudam a nossa forma não só de se comportar, mas de pensar o que é mais importante, no final das contas. E ele sugere, no fim de cada capítulo, alguns exercícios, né? E o primeiro exercício, que talvez seja um dos mais difíceis, e paralelamente foi o que surtiu mais efeito a mim, por exemplo, né? Surtiu mais efeito em mim, é o que eu vou sugerir pra vocês. O exercício, ele consiste no seguinte. Não reclame de nada. Duvido que você consegue. Duvido que você consegue. Ô difícil, ô como é difícil fazer isso. Mas tudo bem. O desafio é você passar um dia sem reclamar de nada. E eu fui adaptando esse exercício. Ao invés de passar um dia sem verbalizar nenhuma reclamação, quando eu consegui, né? Aí eu passei pra uma semana sem verbalizar nenhuma reclamação. E eu falo uma coisa pra vocês. Eu reclamava. Ô fê amarela! Como eu reclamava? De tudo, 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 tudo e o tempo inteiro. Então foi difícil. Aí eu estendi pra uma semana. Eu falei, pô, consegui. Vou estender um pouquinho mais. Um mês. Aí depois eu falei, agora é por tempo indeterminado. Faz parte agora da minha maneira de ser. Não reclamar de nada. É óbvio que às vezes dá uma escapulida aqui, mas não tem nem comparação, né? Depois eu peguei e adaptei esse exercício. Eu coloquei ele num novo patamar. E talvez esse tenha sido o patamar que me fez crescer mais e realmente sentir uma diferença. Porque não verbalizar uma reclamação é difícil, mas não é a parte mais difícil. A mais difícil é você não reclamar aqui. Não reclamar aqui. É você perceber que a maioria das coisas que a gente reclama nem merece o tempo que a gente gasta fazendo isso. E a diferença positiva na vida de vocês, a qualidade de vida, sabe? A qualidade que vocês vão obter com essa prática é incomparável, como eu já falei. Então essa é a minha sugestão. Lógico, compre o livro. Leia ele inteiro. O livro é ótimo, maravilhoso. Esse livro vai te levar pra outros, outros, outros e outros. E vai acabar ajudando a enfatizar não só essa atitude mental positiva, mas outras tantas que você vai acabar aprendendo. E cada novo obstáculo que você ultrapassa, ele vai tornando os seguintes mais fáceis, né? É que nem jogar videogame. Você fica uma semana tentando matar aquele mestre. Quando você sabe exatamente aonde você precisa estar, qual arma usar, não sei o que. As vezes seguintes que você for jogar e aparecer esse cara, vai estar muito mais fácil de você passar ele. É a mesma coisa. Esse é o desafio. E é difícil você conseguir vencer esse desafio com essa enxurrada de informações que a gente tem, né? O Facebook é uma tentação pra você ir lá e dar uma cutucada, deixar o seu ponto de vista. Dar a sua cutucadinha lá de leve, deixar a sua marca lá, a sua crítica. Mas quanto mais alto, quanto mais difícil o desafio, maior a conquista. Não é assim que dizem? Esse é o desafio. Adotem isso na sua vida. Nas suas vidas. Não reclamem de nada e nem de ninguém. Não julguem nada e nem ninguém. Isso é muito feio. Isso é muito feio. E é um ensinamento milenar. Não foi Cristo que ensinou isso pra gente. Muito antes dele, outros líderes espirituais já pregavam isso. Cristo foi lá e enfatizou, tornou isso mais acessível, mais popular. Mas isso é um ensinamento que tem base no comportamento do ser humano. Não julguem. É feio. Tá bom? É isso. Não reclamem de nada. Não reclamem de ninguém. Começa assim, um diazinho. Aí depois você vai colocando mais. Dois dias. E fica antenado. Se policie. Presta atenção nas coisas que você tá falando. A maneira como você tá agindo. Fica de olho. É difícil no começo você ficar o tempo inteiro controlando o que sai da sua boca. E o que tá se passando aqui pela sua cabeça. Mas vai ficando fácil. Um dia, dois dias, uma semana, um mês. Pro resto da sua vida. Não reclamar. Porque não adianta. E só machuca os outros. E machuca você também. Ok? Abraço.